Fala aí galera, beleza? Estou aqui no GTA V, no online e no PC. E hoje eu vim aqui fazer meu último vídeo do ano no GTA V, porque ele está em clima natalino ainda, né? Clima de neve ali, né? Então, eu vou fazer aqui no GTA V mesmo, porque está muito foda. Eu vou chamar a polícia aqui, já estou com a polícia, cara. Como que eu vou chamar a polícia, né? Eu vim aqui desejar pra vocês aqui um próspero ano novo, saúde, paz, sucesso. Tudo de bom e de melhor. Em que em 2016 vocês atinjam as suas metas, trazem novos objetivos na vida. E não mude o seu jeito de ser pra agradar as pessoas. Seja você mesmo, só mude para agradar a si mesmo. Então, é isso aí galera. É rapidinho o vídeo, basicamente rápido, porque não tem muito o que falar, porque eu não sou muito bom com palavras. Então, é basicamente isso aí galera. Agradeço também aí a todo mundo que se inscreveu no canal no ano de 2015. Muito obrigado mesmo de coração. Vocês são muito foda, galera. Muito foda mesmo. Eu quase cheguei a 18 mil inscritos em 2015. Mas muito obrigado mesmo de coração, velho. De coração. E em 2016 espero que a gente chegue a uma nova meta. É nóis aí galera. E só lembrando galera, meu teclado quebrou. Então, eu acho que provavelmente quando eu ia fazer sala de inscritos aí no dia 2, eu ia postar vídeo hoje. Só que meu teclado quebrou. Então, eu não posso jogar com o teclado. Eu não consigo jogar com o teclado. Eu consigo abrir qualquer jogo aqui. Mas o meu teclado, eu aperto a tecla R, aparece um B. Eu aperto a tecla U, aparece um N. E tipo, eu aperto várias teclas aqui. Elas trocaram, tá ligado? Elas trocaram as teclas sozinhas. Tipo, nada a ver. É uma coisa meio absurda isso, né? Eu vou estar comprando um teclado novo já. E espero quando o teclado chegar, eu já volto com tudo aqui. Já venho fazendo sala de inscritos no Crossfire. E lembrando galera, o link da petição aí pra vocês assinar lá, não somos palhaços E8, está na descrição. Aí o canal de todo mundo que tá participando tá na descrição. Espero que vocês assinem a petição, porque não tem perigo de você tomar bub, beleza galera? É isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo. É nóis!